Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. O Entre Nós dessa semana, você confere uma matéria incrível do Natal do Bem, Kia. Tem também uma entrevista com a deputada Rita Passos falando sobre a adoção de nascituros. Pois é. E você de casa confere passo a passo de como fazer decorações natalinas para bolos. Olha só que bacana. Exatamente. Um bolo mais lindo que o outro. E ainda, doutor Ricardo Proto esclarece dúvidas da população sobre cirurgias plásticas. Por isso, fique ligado aqui no Entre Nós. Tem época melhor que essa? Fala a verdade. Ai, que delícia, né? Ah, chegou! Ai, chegou! Ai, não, ganhou. Hã? Sabe o quê? Até pouco tempo eu gritava em Papai Noel? Eu acredito até hoje. Ah, eu vou falar um negócio pra você, viu? Vão uns tempos que minha mãe chegava lá, aquela surpresa guardada assim. Por exemplo, que antigamente a gente ganhava um presente só, né? É mesmo, né? Porque a gente era de família simples, então pra comprar um presente era um sacrifício. Não tinha essa abundância de lojas, de internet na nossa época. E o filho que tinha um aniversário ainda próximo ao Natal falava, você vai escolher. Você quer no aniversário? Eu quero no Natal. Eu me lembro da metralhadora que eu ganhei, que até hoje não esqueço, e minha irmã ganhou aquela bate-palminha. Bate-palminha, bate-palminha, bate-palminha. E era legal, né, essa coisa? Era muito legal. Qual presente você não esquece do Natal? Exatamente uma boneca, era a tal da bejoca, que você apertava os braços dela, e ela fazia... Nossa, era grandona? Era grandona, e minha irmã de Javi fez um monte de carocinho de arroz no bico dela, só pra eu não jogar beijo. Nunca vou esquecer isso. É, muito legal. Foi uma felicidade e um trauma. Gente, mas Natal é magia, né? Natal é magia, mas também é Natal também. O assunto é muito bom. Dá muita saudade do Natal, hein? Dá saudade do Natal, mas posso falar. Quem se lembra? Temos que viver a cada dia. Sempre do Papai Noel. Não, do seu pai, se lembra do seu pai. Do meu pai, com certeza, aquele amor maravilhoso. Esse ano agora vai ficar sem minha mãe, né? É. Então, primeiro ano sem minha mãe, e eu lembro muito do meu avô também, da minha avó, a gente fazia uma mesa enorme de ceia debaixo da mangueira, na fazenda. Olha que delícia, gente. Mas olha só, olha o tema como tá sendo gostoso. Nós estamos falando de pais e filhos, filhos e pais. É verdade. Não é verdade? É a união. Ainda não saiu aqui, ai, a festa com os amigos e não sei o que e tal. É pai e mãe, mãe e pai, ou seja, o amor da família. O carinho de estarmos unidos ali, a família unida. É. E os grandes amigos que se tornam também da família. E por falar em Natal, tem um assunto muito pertinente pra sociedade brasileira. Pois é, Alex, um assunto incrível. Um projeto de lei que está em tramitação. Nascituros. Você já ouviu falar? Eu confesso que também não. Eu também não. Mas vamos aprender juntos. Nós temos um VT muito explicativo. Adotar é um ato de coragem e muito amor. E uma das grandes incentivadoras desse ato é a deputada estadual Rita Passos, autora da lei número 14.464,11, que institui a semana estadual da adoção em São Paulo. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo e tem como objetivo promover na sociedade, na semana que antecede o Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, debates, campanhas de conscientização, sensibilização e publicidade sobre a adoção. Segundo a Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB de São Paulo, o Estado é o que possui maior número de processos de adoção no Brasil. Em 2010, a cidade teve 3.256 processos de adoção. Mesmo assim, em todo o país, ainda há quase 7 mil crianças e adolescentes em condições de serem adotados e quase 30 mil famílias querendo adotar. E para falar desse assunto, ela que é autora desse projeto na Assembleia Legislativa do nosso Estado, deputada Rita Passos, né Lilian? E também coordenadora da Frente Parlamentar de Adoção e Proconvivência Familiar. Seja bem-vindo, deputada. Obrigada, é uma alegria estar aqui junto com vocês para esse bate-papo, né? E muitas vezes informando as pessoas que estão nos assistindo num assunto tão importante e que muitas vezes é desconhecido, né? É verdade. Exatamente. Agora, deputada, dentre tantos projetos incríveis que a deputada vem atuando aqui em todo o nosso Estado de São Paulo há tantos anos na militância, um dos mais importantes também entra nessa pauta, que é Natal, que é família e eu estou maravilhada com este novo projeto que ele fala de Nascituros, Nascituros, Adoção. Adoção. Tenho vários projetos envolvendo a questão da adoção, né? E esse último que eu apresentei e espero estar sendo aprovado agora nessa semana, que é o do Nascituro. O que é o do Nascituro? Não sei se as pessoas têm essa informação, mas em São Paulo, na cidade de São Paulo, duas crianças, a média de duas crianças por semana, são abandonadas. Ou ela é no hospital. A mãe vai ter o seu filho no hospital. E abandona lá. Ela foge do hospital. Meu Deus. Sem avisar nada, ela foge e larga a criança lá. Eu não tinha essa informação, deputada. E veja bem, quando ela deixa uma criança lá, pra você passar aquela criança pra adoção, se envolve um processo muito grande. Exato. Porque você não sabe se a mãe vai voltar, não tem a liberação pra adoção. Sim. Então, a criança fica, vai pra um abrigo, né? Poxa. Então, é complicado isso. Ou então, o que é pior, quando ela não abandona, não deixa a criança lá no hospital e foge, ela muitas vezes leva a criança embora. E abandona em qualquer local. Joga. Joga a criança nos terrenos baldios, na caçamba, como nós já vimos tantas vezes na televisão. Ela, quando abandona a criança, ela sofre algum tipo de processo? Olha, isso é crime. Abandonar o incapaz, ele é. Isso é crime. Só que a mulher, ela não sabe. Tem pessoas que ela ficou grávida, era uma gravidez indesejada. Muitas vezes, às vezes, se trata até de mulheres que moram nas ruas, né? Sim. Em alguns casos, são pessoas portadoras de doenças, como a AIDS e tudo mais. E elas acabam que ir largando. Elas ficam com medo de falar que não quer criança. Elas acham que falar é crime. E não é crime você colocar a criança pra adoção. E nesse projeto que eu fiz sobre o Nascituro, é justamente pra que nos órgãos de saúde, tanto os postos de saúde, como nos hospitais, no momento que a mãe vai lá pra fazer ou pré-natal, ou até mesmo no momento do nascimento da criança, ela tá lá e ela olha lá um cartaz, né? Uma placa informativa. Eu vou ler a placa aqui, como é que seria, né? Os dados, né? Vou ler agora. Como estará essa placa, deputada? Que incrível. Olha aí, eu gostaria muito que vocês se atentassem agora às palavras que a nossa deputada vai ler, porque é muito importante, essa informação você vai encontrar nos hospitais, nos postos de saúde, muito em breve. Se Deus quiser. À vontade, deputada. Olha, os dizeres da placa fixada nos órgãos de saúde é a seguinte. A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la, se a própria pessoa tá lendo e ela não quer ficar com o filho, ou conheça alguém nessa situação, de repente a amiga sabe, fala, poxa, minha amiga não quer ficar com a criança. Deixa eu avisá-la, deixa eu orientá-la, né? Procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. E nessa mesma placa deve constar o telefone da vara. E às vezes, até mesmo, os próprios funcionários dos hospitais, os postos de saúde, não sabem qual é o caminho legal para fazer. Mas há uma pergunta também que é importante, porque sabemos que a adoção tem uma burocracia gigantesca. Exatamente. No caso do nosso futuro e do nosso futuro, como é que faz? A burocracia é a mesma? Nessa questão, se a mãe, ela já pega na gravidez ainda, ela já coloca... Destina? Já coloca para adoção, já fala do seu desejo, a criança já entra lá na fila para poder ser adotada. Qual é a questão, até vamos falar sobre um assunto um pouco mais importante, que eu acho que as pessoas também não têm o conhecimento. Os abrigos que existem muitas vezes nas cidades, nem todas as cidades têm, mas essas crianças que estão lá nos abrigos, não significam que elas são órfãs. Nem pode falar que é orfanato, porque orfanato é quando não tem pai e mãe. É verdade. Isso não significa que elas não têm, e também não significa que elas estão disponíveis à adoção, sabe? Elas estão lá por algum motivo que foi retirado da família, por ou maus tratos, ou porque a mãe não tinha condição de alimentá-la por um período. Ela mesma vai lá e fala, olha, eu não tenho condição, cuida dela, até eu me organizar eu volto a pegar. Isso ocorre bastante, né? Então, tem N fatos que podem ocorrer nesse caso. E quando as crianças estão lá, ou a própria mãe, os pais, né, chegam lá e falam, olha, eu estou disponibilizando para adoção. Sim. Então, em muitos casos, nessa convivência, né, esses abrigos têm que fazer um trabalho para que a criança volte no seu lar biológico. Mas quando não há condições, o juiz também pode, Lilian, destituir do lar, né? Ele pode, por conta destituir. Porque viu que o caso é muito grave, não tem como curar a família para ela voltar. Às vezes se trata de violência sexual e outras coisas. Sim, com certeza. Então, já vai para a adoção. Então, aprendemos hoje o que é Narciturus. Narciturus. Eu espero que seja aprovado. Será? Está na minha ordem de prioridade, né? É isso aí, por favor. Porque não salvar vidas, né, o final do ano agora, comemorando o Natal. O Natal é o nascimento. Essa semana, essa semana. Lembrando que Jesus, né, Jesus, o aniversariante, que veio nos trazer vida, vida em abundância. Eu, como cristã, creio que ele veio para nos resgatar, trazer a nossa sintonia e reconciliação com Deus. E esse projeto da deputada é a extensão do projeto divino. Então, vamos salvar essas crianças aí. Exatamente. Que essas crianças possam nascer nos lares abençoados e que queiram cuidar das crianças, né? Olha que graça. Então, você que está nos ouvindo agora, né? Esse projeto ainda não foi aprovado e não existe ainda essa placa nos órgãos de saúde. Mas se você está nos ouvindo, você está grávida, ou você já teve um filho, e você não quer ficar com o seu filho, ou você conhece alguém nessa situação, oriente para que procure uma vara da infância e juventude e manifeste o seu desejo. Você doar o seu filho não é crime. Não é crime você fazer isso, tá? Crime é abandono de menor. É você jogar fora, é você maltratar, é você não cuidar. Isso é crime. Então, você que de repente está grávida, não quer o seu filho, dá tempo. Fala já, né? E a criança já vai, já no seu primeiro dia de nascimento, ela já vai para o seu lar, o lar adotivo, que vai cuidar do seu filho com muito carinho. Exatamente. Feliz Natal, querida. Que palavras lindas. Que Deus abençoe a todas as crianças. Amém, querida, foi uma honra recebê-la, o aprendizado. Obrigada, Lili. Obrigada, Lili. Tudo bom, viu? Daqui a pouco a gente volta com muito mais nesse especial roo, roo, roo. Fala roo, roo. Eu não sei fazer roo, roo. Eu não sei fazer. Você está com vergonha na deputada, faz roo, roo, roo aí. Ro, roo, roo. Aê, já voltou. Vamos fazer praticamente o roo, roo. Ro de jovem, irmã. Falou mais bonito que você. É, tá vendo? Deixou. Até já, minha gente. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária, indispensável. Ah, Natal, minha amiga. Já fez a sua caridade, né, querida? Ah, eu falo todo mês, sempre que eu posso, eu ajudo alguém. O Zé é chique, viu? Você está gostando? Nossa, está bonita. Ai, gente, é gostoso, né? Clima de festa, a gente pode ficar com um clima mais elegante. Eu devia ter colocado uma manga longa para acompanhar o seu vestido, né? Imagina, você está super elegante. Porque hoje nós colocamos uma roupa e a gente não combinou, hein? É, e aí chegamos no mesmo tom. Mas o Natal é vinho ou é vermelho? O Natal é a cor que você se sente mais bonita. Eu imaginava isso. O Réveillon também. Porque tem aquela coisa, né? Ah, eu vou de amarelo, eu vou de vermelho, eu vou de preto, eu vou de branco. Vai do jeito que você quiser. O que manda é o seu espírito natalino. É, e outra coisa. O seu espírito de Réveillon. O que você vai aprontar na sua ceia? O que eu vou aprontar na minha ceia? Eu vou fazer o que eu faço todo dia. Como é que é o esquema na sua casa? Comer muito. Peraí, ô, 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 minha querida. Ah? O que que vai ter? O Natal nascer na sua casa, na casa da sua mãe, na casa da sogra? Como é que funciona? Então, por anos foi na minha casa. Esse ano nós vamos inovar. Vamos fazer na casa da minha irmã, Valéria. Um beijo, amor, a festança é na casa da Valéria. E ela, você cozinha alguma coisa? Cozinho. Ah, vai sim. Passa no supermercado, compra uma pedra de carne e leva. Alex, eu faço a melhor rabanada do mundo. Rabanada? Rabanada. É um prato típico do Rio de Janeiro, mas que todo mundo ama. Mas a minha é a melhor. Agora, rabanada, doce, açúcar. Leitoa, pururuca, com limãozinho, aquela cervejinha, sambarilosa. E olha, gente, come sem medo, come sem preconceito. É, coma mesmo. Por quê? Porque na sequência, porque na sequência, você assiste aqui o programa Entre Nós e, ó, Arrasa na Malhação com as Adrianas. É isso aí, o remedinho são as Adrianas. Não faz mal nenhum e ajuda a emagrecer muito. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos de volta com mais uma aula rápida e divertida, que vai ajudar vocês a deixar a perna forte. A aula de hoje, nós faremos as pernas deitadas, onde vocês aí de casa vão precisar de uma garrafinha com areia, um tapete e um colchonete. Vem com a gente fortalecer essas pernas? Vamos lá? Nesse primeiro exercício, nós faremos a flexão de pernas deitada. Para você ir de casa, nós vamos precisar de uma garrafinha e de um colchonete, tá bom? Vamos deitar em decúbito dorsal, isso, apoia a garrafinha entre os pés, tá? Para dar uma sustentação maior. Vamos flexionar em direção ao peitoral e estender. Vai inspirar, soltando o ar. Isso, fortalecendo toda a região de quadríceps e posterior de coxas, tudo bem? Para esse exercício, nós faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Esse segundo exercício, nós faremos separação de pernas. Então, vamos lá, coloca os braços ao lado do corpo. Nós vamos afastar as pernas em dois tempos e voltar em um, tá bom? Só para deixar um pouquinho mais forte o exercício. Esse exercício, ele trabalha a parte interna da coxa. Não esqueça de prender bastante o abdômen, porque ele vai trabalhar aqui. Então, afaste bem devagarzinho e volte. Os pés, eles vão ser apontados para frente e volta. Faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Nesse terceiro exercício, nós vamos fazer o posterior de coxa com garrafinha. Vamos lá, Adri? Nós vamos deitar de barriga para baixo, apoiar a garrafinha entre os pés, trazer as pontas do pé para baixo para forçar um pouco mais o movimento e fazer esse movimento de flexão e extensão, tá bom? Esse movimento vai trabalhar bem a fortalecimento de membros inferiores, tá? E posterior de coxa. Nós vamos fazer três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Para esse último exercício, nós faremos o glúteos quatro apoios, tá? Para esse exercício, nós vamos precisar de uma garrafinha para dar mais estímulos para você ainda em casa, tá bom? Vai apoiar o cotovelo no chão, apoia o joelho e vai sustentar nesse movimento para o alto, tá? Isso, força, Idri. Coloca a potência nesse movimento, a ponta dos pés para baixo, contraí no abdômen, para trabalhar bem a região de glúteos. Para esse exercício, nós faremos três séries de 15 repetições com 20 segundos de intervalo. Na aula de hoje, foi feito um fortalecimento muscular para membros inferiores, tá? Onde vai te ajudar a trabalhar a região de glúteos e ficar livre da celulite. Passa nessa aula pelo menos três vezes na semana e rapidinho os resultados vão aparecer. Se você perdeu algum detalhe da aula de hoje, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até mais! E é claro que depois de festas lindas de Natal, Réveillon, bastante comidão isso aí, malhou com as adrianas, também quer descansar um pouquinho. E para descansar, não só descansar, hein? Aproveita, mulherada, pede como presente para o Papai Noel. Essa belezura que quem vai te apresentar aí é o Alex com Liliana Aravecchia, Cinema Decor. Natal chegou, Réveillon também, Vida Nova, Ano Novo, Cinema Decor by Liliana. Tem novidades. Tem coisa melhor, minha linda? Primeiro, já um feliz Natal. Eu e Papai Noel, um beijinho, né? Hum, que bonitinha. Olha, digo uma coisa para você, nada melhor que uma casa renovada com os móveis para o final de ano, hein? Exatamente. Ah, Natal, tempo de renovação, como a gente estava comentando agora há pouco. Tão gostoso receber gente. Uma mesa nova, pessoa. Uma mesa nova, uma cadeira nova, um tapete novo. Tudo de bom, gente. Fala a verdade, né? Você tem tudo isso lá que a gente está vendo aqui? Tudo. Tem que tomar um café comigo. A gente dá uma assessoria diferente. Eu convido a todos a tomar um café e aí a gente explicar um pouco melhor o que é. E funciona. Não é uma loja de imóveis comum. Não é uma loja de imóveis comum. Tem um diferencial. E aí você vai, você orienta. Você sabe de uma coisa? Ela desenvolve o projeto. Vou contar dissipadamente. E se preciso, você sai da casa. Quando você voltar à noite, já está tudo montado. Exato. É bárbaro. Ela trabalha assim não só no Brasil, como fora do Brasil também. Tem muito bom gosto, muita boa informação para deixar a sua casa espetacular. Lembre-se, Cinema Decor com a Liliana. Super simpática, agradável e vai te atender muito bem. Parabéns pela ideia. Gente, Feliz Natal. Um beijo para todos. Ai, que bonitinha. Feliz Natal para você. Beijinho. Feliz Natal vai ficar para você de presente, tá bom? Obrigada. Leva para casa. Agora é teu coração bom, né? Natal, né? Natal, né? Liliana, é com você, minha amiga. Fala aí o que está acontecendo. Que sou, hein? Liliana Aravecchia, Cinema Decor, arrasar. Alex, pelo amor de Deus, Alex, que luxo, não? Quer trocar alguma coisa na sua casa? Se tivesse que trocar, se tivesse pedido para o Galvão alguma coisa na casa, o que você pediria agora? Para trocar? No final do ano. Deixa eu ver. Bom, Cinema Decor eu já tenho, porque não ia ficar sem Liliana Aravecchia. Não, acho que está tudo legal. Óbvio, tudo lá, tudo certinho. Não, está tudo legal. Falando em festas, nunca se esqueça do que eu vou dizer. Ai, é dezembro, é um mês de nos amar, de nos abraçar. Não, é todo dia. É toda hora. É só um mês com a dia. Exatamente. Não é só dezembro. A gente precisa se amar, se solidarizar, ajudar o próximo de janeiro a janeiro, minha gente. É muito bonito. É óbvio que, nesta época, a maioria das empresas se fecham aí para fazer eventos de solidariedade, né? Ajudar o próximo, fazer recolha de alimentos, de brinquedos para o Natal, porque é uma época típica, onde as crianças estão aguardando ali o presente, né? Então, obviamente que isso aumenta no mês de dezembro. Mas, façamos sempre. E um grande exemplo é a festa da Kia. A Kia faz um evento belíssimo, minha gente, em prol das crianças. E aí, você foi nessa festa? Você foi convidado? Eu não fui. Mais uma vez, a gente não foi convidado. A gente não foi convidado para nada aqui. Mas é dezembro, a gente está com o coração branco, não vamos brigar. A gente não fica a semana inteira aqui, vem convite na nossa semana, convite no nosso nome, dizendo assim, gente, não abrir o convite, não mexer no convite, o convite é para a gente, daí nós vamos, tá bom? Mas é que vem aqui, o pessoal abre para poder ver o que é interessante. É, separa o convite só para a Lilian e a Alex. É, Alex, a gente queria... Porque a festa da Kia... Foi muito legal. Lindo. Roda o VT. Para você, que está trazendo seus alunos. As crianças, esse momento hoje, ele é um dia comum ou é um dia especial? Não, é um dia especial, maravilhoso, as crianças se sentem muito felizes. A Kia é a única empresa de Itu que proporciona um momento maravilhoso. É esperado o ano inteiro para esses pais, para essas crianças. Eles mandam ônibus, eles fazem de tudo mesmo para que todas as crianças compareçam aqui. É maravilhoso. Ano que vem, de novo, você vai estar aqui. Se Deus quiser, já faz cinco anos e vamos para o sexto. Cada ano sempre está melhorando mais e as crianças se sentem maravilhosas. É um dia muito especial. As crianças ficam o ano todo esperando o momento dessa festa. Os que já participaram no ano anterior, que a nossa escola são duas fases, quatro e cinco anos. Então, alguns já participaram e eles perguntam durante o ano todo. Essa festa para eles é muito importante. Eles ficam ansiosos, esperando chegar o Papai Noel. Uma pena que na cidade tenha só a Kia que proporciona isso para as crianças. São pais que não podem proporcionar sempre isso para as crianças. Então, é muito aguardado. E essa festa, para eles, é um momento mágico mesmo. A hora que chegou o Papai Noel, então é o ápice da festa. E eles esperam o ano inteiro e a gente fica feliz. O Lugandini está proporcionando isso para as crianças. É uma festa importantíssima. As crianças da primeira e segunda fase que vêm nessa festa, eles esperam o ano todo. Eles amam essa festa. Isso daqui é sensacional, porque muitas crianças carentes é o único presente, é a única festa que eles têm no ano. Nós que somos da área da educação, nós trabalhamos para que as crianças cresçam em todos os sentidos, todos. Como é que vocês estão chegando para essa festa? Com todas as dificuldades que o Brasil apresentou para os empreendedores, a festa está com o mesmo padrão de qualidade e as crianças estão felizes do mesmo jeito. E vocês? Se Deus quiser, vai continuar assim mesmo depois que eu morrer. Para isso, minha mulher é mais nova, meus filhos são mais novos, está certo? Isso é um acordo que nós vemos em casa, né amor? Se Deus quiser, vamos continuar. Agora, realmente é difícil, você sabe como é que foram esses últimos anos, principalmente para o setor de importados, o Brasil como um todo, mas para o setor de importados muito pior. Mas não pode deixar de acreditar no nosso país. Eu acho que a gente tem que estar motivado sempre, apesar dos problemas. Não podemos deixar a peteca cair, não podemos esmorecer. Vamos em frente e vamos acreditar e vamos continuar no foco que nós temos. É isso aí. Muito bacana. Então, quando você fala, para você, o que significa oferecer essa festa? Para vocês, né? A esposa pode falar junto. Isso aí não é um oferecimento. Eu estou ganhando. É um presente do Papai Noel para mim. Para mim, que eu digo, é para mim e para a minha família toda. Eu me emociono com essa festa todo ano. Já chorei na hora que as crianças estavam descendo do ônibus, com aquela carinha maravilhosa, sorrindo. Isso é maravilhoso, gente. Isso aí, a gente não está dando nada. A gente está ganhando com isso. Por isso que eu falo para quem está me ouvindo. Façam alguma coisa. Você não pode fazer para mil? Faça para cinco, para dez, para vinte, mas faça. Você vai ser recompensado intimamente por isso. É maravilhoso. E você apoia completamente. Ah, totalmente. É o legado dele, né? Ele criou isso e com certeza vai ser tido como continuidade para sempre. Eu acho que isso já marcou a cidade, a alma. É uma coisa que ele faz de muito, com muito amor, né? Então, sempre vai existir. Onde existe amor, existe essa materialização. E, realmente, esse feedback das crianças não tem como explicar em palavras. Só quem fizer, realmente, pode sentir o retorno que se tem. Então, é uma baita inspiração para todo mundo que quiser fazer alguma coisa legal. Quer começar o ano que vem pé direito? Começa dando, né? Doando um pouco de amor, de atenção, de carinho, de sabedoria, de ensinamento, de dinheiro, se tiver, para dar. As crianças precisam, as instituições precisam de doações, de apoio, para ter sempre essa vivacidade, né? O otimismo. O Zé Luiz é um grande empreendedor. Mas, uma coisa, independente das dificuldades que existam no cenário nacional e internacional, nunca lhe faltou motivação e positivismo. Então, isso é fundamental, né? Olá, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Feliz Natal! Feliz Natal! Tons para loiras, os matizadores 3D contêm aminoácidos importantíssimos para a manutenção do seu cabelo, desamarelando os fios louros ou até mesmo reativando a cor dos fios já coloridos. E você já sabe, Samy Cosméticos é o melhor preço de toda a região. Sem falar do atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Samy Cosméticos! A luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Música Voltamos com mais especial Rol, Rol, Rol Faz um Rol, Rol, Rol aí pra eu ver Rol, Rol, Rol Você é de bruxa, filho Ah, eu não consigo Isso aí é Halloween, faz aí Rol, Rol, Rol Saiu uma coisa macho Meu Deus do céu, gente A voz foi muito mais forte que o dele Gente do céu, é uma beleza isso aqui O que você gosta mais da ceia? Além da rabanada Você diz do salgado? Tem gente que gosta do peru, tem gente que gosta do tender Sim Alex, eu vou falar uma coisa pra você Eu gosto de tudo, não tem aquilo que eu falo Nossa, chegou o tender Não tenho essa não, sabe por quê? Porque eu vou comer de tudo um pouco Tá com fome? Agora eu tenho uma notícia pra te dar Você não vai acreditar no que eu vou te contar Adivinha quem invadiu de novo O nosso estúdio Pra fazer comida deliciosa aqui dentro E não convidou Não Adivinha? Não quero nem falar o nome dele Fala o nome dele Não? Você não quer falar o nome dele? O cabeludo O cabeludo Então tá Ó, solta o nosso tupete preferido aí Não vou falar o nome dele também não Sacanagem Sacanagem Fim de ano chegou O Natal se aproxima e traz com ele a essência de mudança e decoração Seja na hora de montar a sua árvore ou preparar a sua ceia A criatividade é essencial na hora de preparar os pratos salgados Mas principalmente na hora mais doce da noite A sobremesa Eu sou especialista em comer Mas hoje eu trouxe uma pessoa que é especialista em preparar Silene, seja bem-vinda Obrigada, é um prazer Você já faz parte da casa, né? Que bom, que bom Agora hoje você vai então ensinar a fazer doces decorativos para o Natal Os bolos Isso, é Hoje a gente veio mostrar aqui os bolos natalinos Que delícia É Além de lindos, a gente pode comer? Gostoso, claro Com certeza Qualquer coisinha Tudo comestível Desde o Papai Noel até o presentinho Tudo comestível Então vamos lá, Silene O que a gente vai precisar para fazer essa decoração? A decoração dos bolos natalinos Eu uso basicamente a pasta americana Que é a pasta de açúcar Então a gente faz o bolo Aqui ela já está coberta com a pasta americana vermelha E agora a gente vai decorar com um bonequinho de neve Uns flocos de neve Esse daqui Vamos lá para o nosso boneco de neve Ele não é difícil de fazer Esse daqui eu tenho a pasta americana branca Toda vez que você vai trabalhar com a pasta americana Você precisa sovar ela Ah, tá Primeiro você tem que sovar Que daí ela Para ela abrir bem Para ela É Para ela ficar bem lisinha Para ela dar liga Exatamente Você falou tudo Então como vocês viram Eu já sovei a pasta Agora a gente vai começar a composição A montagem do bonequinho de neve Eu preciso de duas bolinhas de pasta Uma maior e a outra menor Aqui nessa hora você faz a bolinha É importante que você alise bastante também Para ela não ficar Para ficar uniforme Isso Para não ficar aqueles trincadinhos Para ficar bem Um trabalho bem bonito Para a criançada para fazer as bolinhas É É bem simples É simples Não é difícil Não é difícil São as duas bolinhas Do corpo e da cabeça Isso daqui é uma colinha alimentícia É uma colinha de CMC Mas se você não tiver Você pode usar água mesmo Que cola também Agora você já vai encaixar a cabecinha dele Isso Já vou colocar aqui a cabecinha dele É que simples É Não é difícil Tem algum cuidado depois Por exemplo Ambiente Sim Isso daqui é açúcar Açúcar Então o açúcar Calor excessivo Umidade em excesso Nada de tirar Ah tá calor Eu vou pôr na geladeira Não O bolo de pasta Não vai na geladeira Porque com a umidade Aí quando você tira Ele chora Porque a umidade Ele recebeu Aquela vela derretida Isso Exatamente Então aqui eu vou usar Uma ferramentinha Eu vou marcar o olhinho dele Se você não tiver Pode ser um palitinho De dente De churrasco Só para fazer Só para fazer A marcação Aqui onde vai ser O olhinho dele Agora a gente coloca Um chapéuzinho Então aqui ó A gente vai fazer O chapéuzinho Tá Então uma bolinha Tá Dessa bolinha Eu transformo ela Numa suave coxinha Para fazer o chapéuzinho É o chapéuzinho Isso Dô uma viradinha Inclinadinha Isso Aí aqui agora eu venho Faço o pompom Você vê ela é completamente rica em detalhes Super detalhista Ah sim E para dar aquele efeito De um tecido Olha perfeito Agora a gente vem aqui Agora a gente vem aqui Põe aqui no boneco Esse é o naisinho né Essa é uma cenoura Que é o nariz do boneco Tchau 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 E a gente vê que você já fez Algumas coisinhas a mais Já fez o narizinho E agora Agora a gente vai colocar um cachecol No boneco de neve né O narizinho é uma cenoura Tá E agora a gente Coloca o cachecol aqui Gente olha isso Tá Aqui não vai nem precisar de cola Porque a pasta Ela tem uma umidade né Do açúcar Então Só dá uma pressionadinha Já gruda né Isso Isso Ela ainda tá úmida né Tchau 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 Então você já fez alguns acabamentos Já colocou esse detalhe em dourado Isso E agora qual que é o próximo passo Agora a gente vai encher de flocos de neve aí Tá Pra combinar aí com o boneco de neve Tá Então a gente abre a pasta branca Eu vou abrir a massa Agora eu vou cortar os floquinhos Pra gente aí decorar Então você já finalizou com o boneco de neve Com todos esses floquinhos de neve Isso Fácil né Não tem muito segredo Fácil Fácil Tranquilo Qualquer um pode fazer Não tem dificuldade né Qualquer um pode fazer né Desde que Tenha dedicação ali O capricho O amor Fazendo com o amor Tudo fica bom Delícia Bonito Gostoso Fácil de fazer Lili e Alex Devem tá morrendo de inveja Eu aqui né Você não vai experimentar? Com certeza Na verdade eu vou ficando por aqui Junto com o bolo Silene Obrigado Eu que agradeço A Lili e o Alex Estão morrendo de ciúmes Porque eu sempre venho aqui Fazer o bolo com você Mas Eu fico com a parte mais saborosa né É né Silene muito obrigado Olha Que delícia A gente vai ficando por aqui Silene Feliz Natal Obrigada Obrigada pra você também Pra todos aí da TV Muito obrigada pela oportunidade Desejar Feliz Natal Pra todo mundo aí de casa E pra você Lili e Alex Ó Vou guardar um pedacinho pra vocês E o pessoal de casa Aproveita e faz Porque vale a pena hein Com certeza Vou ficando por aqui ó Hum Que satiada Hashtag Hashtag chateada Viu ti Bolo Por que você não marca em dia Que nós estamos aqui Chateada Chateada Mas tudo bem Não vai dizer nada Eu vou pra uma festa maravilhosa Mas você tá proibido de entrar Vou falar pra não te convidarem Só de raiva Alex Mostra que festa maravilhosa é essa Mas Alex Se você convidar o ti É muita sacanagem Conta tudo Alex Olha o Réveillon chegando Meu convite especial pra você Passar Imagine só aquela lua maravilhosa Queima de fogos Você vai poder amanhecer Ver o nascer O primeiro nascer do sol Do ano de 2018 Todo numa pegada Trancoso Sabe aquela coisa Terrosa De areia É o que nós vamos oferecer Na nossa festa Até a lua virar sol Começa às 10 da noite E termina às 8 da manhã Com muita alegria Com muita música Presença da banda Maria Madame Tem DJ Tem outra banda surpresa pra vocês E olha O primeiro lote se foi Tá O primeiro lote é 70 Agora O lote é 100 reais o convite Vou repetir 100 reais o convite E você tem toda a segurança Música Gente bonita Num lugar incrível E exclusivo Pra você passar o Réveillon Junto com a gente Dia 31 10 da noite E é claro que eu espero vocês Até lá Música 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 A Luminária por excelência Atende seus clientes De maneira única E exclusiva Música Sabendo entender Que cada lugar Tem sua peculiaridade Sabemos como ninguém Fazer a leitura De que se espera Em cada ambiente Aliando sempre leveza Praticidade E sofisticação Música Luminária Indispensável Voltando Mais um pouquinho De Entre Nós Pra você E esse quadro Que a gente adora Mulherada principalmente Não que os homens Não gostem Porque agora Tá um excesso De vaidade masculina Que tá maravilhoso Mas Voltando com quem? Com o doutor Ricardo Proto Obrigada meu querido Mais uma vez aqui com a gente Nos instruindo E como a gente diz Eu e o Alex Acabamos passando em consulta Obrigado Obrigado você Obrigado Alex Pela oportunidade É sempre uma honra Tê-lo conosco E hoje nós vamos gerar Um pouco de dúvidas Da população É isso doutor? Sim Vamos ver algumas perguntas Que a população fez Pois é Gente Como a gente sempre diz aqui Quer saber? Pergunte Questione Doutor Ricardo Proto Tá aqui A sua disposição Pra te responder No que você quiser Vamos a primeira pergunta Então doutor Porque são ótimas as perguntas A mulherada tá ficando Bem instruída hein doutor Tá fiada a mulherada Vamos a primeira pergunta É verdade que cirurgia plástica Em homem Tende a ser mais complicada? Ah Fernanda Cristina Doutor Tá querendo deixar o namorado O esposo Aí mais bonitão E ele deve tá com medo É complicado ou não doutor? Vem crescendo A procura dos homens Pra cirurgia plástica Né Lina Nos últimos tempos Hoje corresponde a mais ou menos 12% Do total das cirurgias Que nós realizamos E acaba sendo Uma cirurgia Um pouco mais delicada Pois o cirurgião Tem que ter um bom senso Já que o volume maior É a cirurgia feminina Na cirurgia masculina Tem que ser respeitado Aí os limites anatômicos Né? E o bom senso Sempre pra caracterizar O homem como ele é Né? Entendo Mas a nível complicação É mais complicado Que o das mulheres Ou é o mesmo tamanho? Depende Depende muito No caso de um contorno corporal Na distribuição da gordura O homem Por tendência Tem um pouco mais De gordura visceral Do que a mulher Sim Isso acaba atrapalhando De certa maneira O contorno corporal Entendo Porque normalmente A gordura visceral Ela é mais interna Exatamente Aquela gordura que tá Entre os órgãos Exatamente Isso a cirurgia plástica Não trata A cirurgia plástica Não trata Porém As dores são as mesmas A cura é a mesma Recuperação do pós-operatório O uso da malha Da meia antitrombo Quando necessário A realização das drenagens Linfáticas Tudo funciona da mesma maneira E o homem tem que ter Muita paciência Nós não temos Muita paciência Pra fazer um pós-operatório Com drenagem linfática Todo esse cuidado Que as mulheres têm Adoram Ah, tá vendo aí? Viu só, Cristina? Vamos à próxima pergunta Que também é excelente Queria saber se na hora De fazer lipo Os homens Leva mais vantagem Rosimeire A mulherada Tá atacando Na cirurgia dos homens Hoje, doutor? É verdade Eu tô achando Que a mulherada Vai presentear Os namorados aí A cirurgia plástica No homem O tratamento Com a lipoaspiração Das gorduras localizadas Acaba sendo bem semelhante A mulher Mas como eu falei Na outra questão O homem Ele tende a ter Um pouco mais De gordura visceral Isso acaba Dificultando De certa maneira O cirurgião A definir melhor O contorno corporal Do homem Entendo Por isso É a importância Daquele Que a gente sempre frisa Aqui nas entrevistas Que é o peso ideal Para a cirurgia plástica Sim, exatamente E no peso ideal Também diminui A gordura visceral Não é, doutor? Exatamente Com essa redução Da gordura visceral O cirurgião consegue Definir melhor O contorno corporal Com a realização Da cirurgia plástica Bom, mas continuando aqui Perguntas ótimas hoje Gente Será que é mais uma pergunta Voltada a homens aí, doutor? Vamos ver Pronto, eu tenho uma pergunta Para você A plástica de ocidentalização É fácil? Corre algum tipo de risco? Conte para mim, por favor Ah, não acredito Olha quem está fazendo a pergunta Alex Até você Então agora já não é uma pergunta Da mulherada para os homens, doutor Agora é o Alex Com uma curiosidade É incrível O cirurgia de ocidentalização Nunca ouvi falar O que é? É uma cirurgia bem interessante É uma cirurgia que Nós transformamos O olhar oriental Em um olhar mais parecido Com o olhar ocidental Mentira Que até isso tem É verdade Ou seja Vem lá aquelas orientais Doidas para ficarem assim Com o olhar Como os nossos E daí você dá um parecer Seria isso? Isso Tirando um pouco Da característica Do olhar oriental Muitas vezes Acaba incomodando Por queixas estéticas Mesmo E é uma cirurgia Bem delicada Por ser uma cirurgia Da região dos olhos Das pálpebras Uma cirurgia bem delicada Normalmente realizada Por cirurgiões especializadas Em ocidentalização E está indicado Para esse grupo De pacientes Mesmo que se incomodam De alguma maneira Com esse olhar Muito oriental Muito fechado Exatamente Agora doutor Aproveitando então O ensejo Tem muito É obviamente Que nós temos Muitas ocidentais Também Com o olhar Mildinho Fechadinho Entra também Nessa cirurgia Ou não? Ah eu quero dar um olhar Mais aberto Mais amplo Ela pode também? Sim Que incrível gente Tá vendo só? Vamos tirar mais dúvidas Qual a próxima pergunta? Por que ocorre complicação Em alguns casos De silicone? Bruna Excelente pergunta Que eu passei Na minha primeira prótese Doutor Eu passei pela contratura Dói demais Porém Não me recordo Por que ela acontece Por que acontece Doutor? A contratura capsular Nada mais é Do que a contração Da cápsula Que o organismo Cria Ao redor do implante Então Quando o cirurgião Introduz a prótese No organismo Da mulher O organismo Ele reage Formando uma cápsula Ao redor do implante É como se fosse Uma defesa Exatamente Está isolando O que ele reconheceu Como não sendo do corpo Como um corpo estranho Exatamente Só que não é uma reação De corpo estranho Ele só isola Ah legal Correto Assim como acontece Com o parafuso Que você coloca no osso Numa cirurgia ortopédica Por exemplo Pode ter uma reação Exato O organismo Cria essa cápsula Da mesma maneira Porém Essa cápsula No caso das próteses Mamárias Ela pode contrair Sim Através de células musculares Que contêm Essa cápsula Ela pode Sofrer essa contração É onde veio a dor É onde veio a dor Então existem quatro graus De contratura capsular O mais grave é este Com a dor Que é o quarto grau Cujo qual eu acredito Que tenha sido a que eu passei Exatamente Se você teve dor Se você teve dor Você teve o quarto grau Então normalmente as mamas Ficam mais endurecidas Sim Os implantes visíveis Sim A dor local Ser a chance A partir dos dez anos De prótese O paciente com mais de dez anos Aumenta a chance De ter contratura capsular Por isso que é importante Sempre a manutenção Do implante Entre o período de dez a quinze anos Por isso que nós orientamos Isso sempre Prótese de mama Pode ficar para sempre? Pode Mas é bem possível Que você desenvolva Uma complicação futura Pois é Devido a isso Manutenção Minha gente Manutenção Exatamente Não é? Sempre Bom Temos mais uma pergunta também Olá doutor Gostaria de saber Se ainda hoje Ocorre ruptura de implante Doutor Responda a Débora Por gentileza Ainda pode ocorrer Essa ruptura? Muito interessante A pergunta da Débora Acho que as mulheres Tem muitas dúvidas A respeito de ruptura do implante Mas infelizmente Pode ocorrer Uma ruptura do implante Baixíssima porcentagem Pela tecnologia Que nós temos Nos implantes de hoje Porém Pode ocorrer Se ocorrer uma ruptura Fique tranquila As próteses de hoje Contêm um silicone Que é um gel de alta coesividade O material não espalha Para os tecidos adjacentes Muito menos Para o restante do organismo São próteses Totalmente seguras E a única coisa Que seria Que ser feita É uma revisão cirúrgica Para a troca Do implante A maioria das marcas Elas propõem Uma garantia vitalícia Para a cobertura De defeitos de fabricação Mas não no caso De um acidente Ou coisa parecida Exatamente A ruptura também Pode ser traumática Sim, exatamente Para sofrer um acidente De carro, por exemplo Um cinto pressionar Ou a paciente praticar Algum esporte De impacto Mesionar E isso pode acarretar A ruptura Porém existe a ruptura Espontânea também Do implante Existe, doutor? Existe, existe E o que levaria A essa ruptura espontânea? Uma degradação Do próprio material Olha Tá Então, outro motivo De realizar aquela Manutenção preventiva Que nós comentamos Exatamente A cada 10, 15 anos Trocando diminui A chance de você ter Uma ruptura Ou uma contratura capsular Isso se torna Uma cirurgia Muito mais tranquila É muito mais fácil Para o cirurgião Operar sem complicação Do que com uma complicação Ah, que bacana Débora Manutenção, minha amiga Manutenção Mas o risco aí é 10% Não, não Não chega isso, doutor? Muito menos do que isso Muito menos do que isso Débora, você tá segura Eu também tô segura Estamos seguras Gostaria agora, doutor Que nós estamos aí Nessa gravação Esse nosso programa É de Natal, gente Devido a isso Essa coleira dourada Esse vestidinho No tom assim De Papai Noel Não é, doutor? Que o senhor mandasse aí As felicitações de Natal As nossas seguidoras As suas seguidoras E seguidores Todos que estiveram conosco Aí o ano todo Eu gostaria de agradecer A todos que vêm acompanhando Esse quadro Do Entre Nós E o programa também, né Línea Que é maravilhoso Com informações gerais Aí pra população E agradecer as minhas seguidoras E desejar um Feliz Natal Com muita paz Luz, amor e harmonia Que é o que precisamos Aí nos dias de hoje Feliz Natal E um próspero ano novo a todos Grande Proto Manda muito bem Esse cirurgião plástico, hein? Obrigado pelas informações Maravilha, né Línea? Maravilha Excelente profissional É um orgulho Tê-lo conosco, né Lé? Eu queria aproveitar Que esse momento Me dá mão aqui Eu queria aproveitar também E desejar um Feliz Natal pra você Que você seja muito feliz Muito obrigado pela companhia Desde janeiro junto Um ano aqui Foi um ano bacana Graças a Deus E claro que a despedida Vai ser pro Réveillon Mas eu queria aproveitar Pra te desejar Esse Feliz Natal pra você E pros seus entes queridos A todos nós, meu querido A você também Linda festa A sua família linda Maravilhosa Tenho certeza Vocês vão curtir muito Esse Natal Com certeza E pra você de casa Um Feliz Natal Um Natal cheio de paz De amor De alegria De união De perdão De tolerância Certo? De paciência Porque afinal de contas A vida é curtinha Vivemos tão pouco Vamos aproveitar Pra ser feliz, né Linda? Exatamente Faça o bem Sempre Sem ver alguém Dragão Bodão Clichê Não, gente É fato Faça o bem Sem ver a quem Não só no Natal Só reforce As baterias Na época natalina Mas Pra aguentar E o ano todo Sendo sempre O cara legal Boas festas Pra você Arrase Abrace E amasse Muito A sua família Os seus amigos Enfim Feliz Natal A cada um De vocês Você assistiu Programa Entre nós Um oferecimento Cinema Decore Sacaro Seja diferente Seja exclusivo Samy Cosméticos Realça a sua beleza E Ricardo Proto Cirurgia Plástica Tchau 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 Tchau